Para dar as boas-vindas a 2015 em Pouso Alegre, mais uma vez terá a tradicional queima de fogos do Hotel Max Plaza. Na festa do ano novo do hotel terá buffet completo e show com a banda Gato Vacilão, Oliveira e Banda e DJ Model Model. No restaurante e choperia e mercearia você também pode entrar em 2015 em grande estilo. Claudemir e Thaís fazem a festa por lá. Réveillon 2015 também é no Alta Vila e churrascaria em Pouso Alegre com buffet completo, DJ tocando o melhor dos anos 80 e show com o cantor John Duran. No clube de campo Fernão Dias a festa da virada também terá buffet completo, show com a banda Let's Up e queima de fogos. Já quem não for ficar em Pouso Alegre planeja passar o Réveillon nas cidades da região. Em Cachoeira de Minas a festa de ano novo vai estar imperdível com o show do grupo Zulu Baba na Praça da Bandeira e também terá queima de fogos. Em Conceição dos Ouros também terá queima de fogos. E a cantora Juliana Campos dá as boas-vindas a 2015 na Praça José Maria de Souza. Em Congonhal, Micarrã e DJ Tobias despedem de 2014 e comemoram a chegada de um novo ano na Praça Comendador Ferreira de Matos. Em Paraisópolis a festa começa às 10h30 da noite e à meia-noite tem queima de fogos e em seguida show com a dupla Tales e Wellington. Já em Lambari a festa do ano novo será no Campo das Águas com a banda Mistura Brasileira e também terá queima de fogos para brindar a 2015. Música